Vai! Repertório novo! Quem ama dá valor E pensa no que vai Quando existe amor O coração vai Tô sentindo você Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Amor por um instante Se arrumando demais Se arrumando demais Amor por um instante Amor por um instante Polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor por um instante Amor por um instante Que me afogou num instante Que me afogou num instante Que sempre valoriza Alô polícia Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh, seu polícia Que me afogou num instante 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 Eu fui mais uma vítima Dessa mulher Nessa barra De tanto é o que ela não é Deixa Malou polícia Continua Prenda essa mulher Prenda essa mulher Qual é a garetz? Boa Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Alô, polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no colo cheio de bebida Alô, polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Boa! Oi, gente! Repertório novo atualizado! Bora ver se eu acerto, né? Você não lá tocando, é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do coração? O UCDs Se na cama cê não faz amor, você é a tela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo O celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrendo Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do seu amei da terra Se na cama cê não faz amor, você é a fera E tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Deixa eu partir Você não olha a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não olha a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se você é quem chama ou sou eu que vou correndo Cê não olha a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Trava aí, goiador Siga Pantera na batera Bora mais um Vamos botar pra galera conhecer o novo repertório Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como te dar duas vezes o meu perdão E os CDs Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e comigo Beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, anda como nunca Era só terminar, antes de trair Era só terminar que eu deixava você ir Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca Era só terminar, antes de trair Era só terminar, antes de trair Era só terminar que eu deixava você ir Atualizando! Jornal da Cude, Prado, só aí Se liga no Pina! Tô à cidade, mas quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não eu se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara, que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem entregar Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero beber sem dizer No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero beber sem dizer Sou à cidade, mas quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não eu se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara, que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem entregar Pra gente deixar No balanço da rede, comando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero beber sem dizer No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero beber sem dizer O pé na parede, só pra dar o movimento Lembrei que tô boquiado É puta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Agora, Júlio Dacu de François Eu vou fazer o engenheiro com o do Elora O UCDs O pé na parede, esquina, cerveja e pinga Depois de um tempo, erro de trabalho De a época de tarde Bateu a saudade Bateu a saudade Eu sei que eu não posso ligar pra gente Abre sem ser o coração Prometeu nunca mais e caí Mas agora perdeu da sua dignidade Bateu a saudade Daquelas que o coração arde 999-0503 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É puta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É puta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja É pra derramar cerveja, mas eu na goela O clube desculpe, meu parceiro Pé, Edson Bora! O arco é bem, 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 um bonequinho de esquina Se veja e pinga depois do tempo inteiro De trabalho já é fim de tarde Bateu a saudade Bateu a saudade Eu sei que eu não posso ligar pra gente Já me esqueci o coração Prometeu nunca mais e caí Mas agora perdeu da sua dignidade Bateu a saudade Daquelas que o coração arde E olha eu recaindo Deixa, Juazeiro, deixa Lembrei Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Agora mais um sucesso Que a galera não pode parar não, meu filho Chama Recertório novo Eu vou chegar para um lugar da cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O ex falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O UCDs O ex falou Você chegou ao seu destino Bora! Não me faltou forças pra descer o carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Não me faltou forças pra descer o carro E entrar na casa E entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Naquele enxergou o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E só sossegou Quando me viu sofrer Me chama Bora Dez horas e a rocha Pra usar E eu já tava bem E aí me beijou E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Sucesso safadão Sucesso do Natan O que tá acontecendo O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo em mim De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãozada Com esse tempo Que perdi E aí Puta que pariu Não sei como O coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro Ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Valeu, comeiro Bora, Juazeiro Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido tempo Diz que no momento Precisa pensar Diga aí Mas quando você passar Mas quando você passar De mãozada Com esse tempo Que perdi E aí Puta que pariu E só de imaginar E só de imaginar Que tem outro Ocupando o meu lugar Que tem outro Ocupando o meu lugar Ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Tá difícil Tá difícil Não consigo acreditar Batei Batei com o meu lugar Pra você Com o meu lugar Eu Eu Sou Eu Sou Sou Eu 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 Com o meu lugar 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 Obrigado 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 E aí E aí Meu parceiro Não dá paz Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Mas quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Deixa 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 Você me traiu Seu plano era bom Você me traiu Levou um tempo Renato que tudo que cê faz é quase mal feito Me trair levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Renato que tudo que cê faz é quase mal feito Aquele abraço é o Simão, Moreira Chama! Mais uma boa! Esse largado é assim Perfil atualizado, regida de sal O larga e começa a sair É só cenar de ar, o estado superar Localização de balotado Em situações que tem alguém do lado Renato de São Paulo, aquele abraço! O UCDs O UCDs Que quem perdeu foi o UCDs Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira viola Só sai saudade desse alto-falante Atrás da história Você tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira viola Só sai saudade desse alto-falante Atrás da história Você tá molhando o volante Chorando bastante Chorando o bastante Que mostra que esqueceu Tem alguém do lado Tem alguém do lado Costa voltando Pra casa seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o UCDs E 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 quem perdeu foi o UCDs Só sai saudade desse alto-falante No som do carro Só toca indireta Atrás de história e cê tá molhando o volante No som do carro, tô tocando e virando Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Que é mostra que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante Que é mostra que esqueceu, então esquece antes Bora! As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórios e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórios e não tá doendo Te esqueci Agora posso me declarar o seu erro As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu feed, passei no seu feed Amiga Gabriela, aquele abraço E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Beija Te esqueci Bora Gabriela É a primeira vez que vejo seus histórios e não tá doendo Te esqueci É a primeira vez que vejo seus histórios e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórios e não tá doendo Te esqueci Agora posso me declarar o seu erro Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar o seu Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Joga que a galera tá no clima gostosinho Aê Aê Eu e você 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 Você segue sempre A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Bora Glebson É hora de tomar uma Bota cachaça, peça e bolo Aê Garçom Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso Eu e você Não sou pra sempre Que ele Perde não Deixa a Bahia Deixa a Bahia Deixa a Bahia Com o meu sofrimento Apesar Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você diga Eu foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhori É engraçado ver eles Pensando que eu te superei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Não ia me resolver Estava confortável até E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra vir aplaudir Se todo mundo viu Por que você Tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo Viu Por que você Tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo Mimos você Meu apaixonado Dizem que eu ando Bem melhor Depois que ter Todo mundo Consegue enxergar O quanto eu melhori É engraçado ver eles Pensando que eu te superi Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Estava confortável até E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Deixa! 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 Se todo mundo Viu Vela de Alagoas Aquele abraço Se todo mundo Viu Por que você Tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos você Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos você Todo mundo Valeu, pera aí, negão Sucesso do vaqueiro de Juliana Dez horas de arroja Não pede que não vá ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração apertar E se ouve falar de nós Quando essa música tocar Você vai escolher Se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa de dizer Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Bebê, que eu amo você Repertório atualizado Vai, vai A médica não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração E o seu coração apertar E se ouve falar de nós Quando essa música tocar Você vai escolher Você vai escolher Você vai escolher Se vai voltar, se vai cantar, se vai sofrer Eu também não consigo Eu também não consigo esquecer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa de dizer Que eu amo você 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 Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Joga! Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa eu minha raiva certa Você sabe que eu sou a paz E a falta de paz Diga! Baixinho! É que vale a pena É que vale a pena É que vale o rei Cunho CDs Cunho CDs Sabe onde minha saudade Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa eu minha raiva certa Você sabe que me acerta Na palavra que me acerta E a falta de paz E aí que mora o perigo E aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim borrindo O que é um arranhão E aí que eu morro perigo E aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim borrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Bora, Majuma! É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só verdade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que se eu perco De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só verdade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Diga! Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Boa rapaz, que energia gostosa Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não só pintou, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que topleiro Deixou ser conflado Vou roubar o peito seu Quero ser co-lenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não só pintou, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que topleiro Deixou ser culpado Vou roubar Quero ser co-lenado Sem direito a pagar fiança Mas usar a aliança Quero ser co-lenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar Quero ser co-lenado Quero ser co-lenado Se não louvar as algemas Usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser co-lenado No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu, ver você acordando do teu lado Foi estranho, no calor da trama escapar da minha bolha Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração Eu não quero ser seu amante, a sua segunda opção Dói demais te ver que eu lhe na rua Me ter que incluir o meu cirurgião Foi estranho, no calor da trama escapar da minha boca Saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero ser seu amante, a sua segunda opção Dói demais te ver que eu lhe na rua E ter que incluir o meu ciúme Sumi, suma daqui Sumi, 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 sumi Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser seu amante, a sua segunda opção Dói demais te ver que eu lhe na rua E ter que incluir o meu ciúme Sumi, 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 sumi Sumi, sumi, sumi Tô bloqueado por teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da salvação Que toda noite te envolveu Seu orgulho é uma pedaço de gelo Que se derrete com o meu chameu A gente é feito imã e verdadeiro Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O que vai amistar me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo Guajuazeiro Chama Pros apaixonados Coisa boa Bora Gleason Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da salvação Que toda noite te envolveu Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chameu A gente é feito imã e verdadeiro E não adianta superar Você vai recair Nem cachaça tem o mesmo efeito Arrojando Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar Com o meu beijo Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De viver De beijar sua boca E dormir De coxinha sem roupa E fazer Com o meu beijo Com o meu beijo Com o meu beijo E vamos lá Com o meu beijo Outra vez, senão recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas vamos mandar mensagem Outra vez, senão recairei Oh, já Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Devejo a sua boca e dormi De conchinha, sem roupa e fazer Um love, um love com você Vamos lá Joga na galera, bora! Eu já te superei Mas vamos mandar mensagem Outra vez Eu já te superei Certeza, eu superei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não mandar mensagem Outra vez, senão recairei Bota agora pra galera virar o copo Bora, bem apaixonado! Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só Meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amava Por que que a gente não se amava O amor que dá o nó Eu sei que você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir Tenta o teu compagor Se não serve Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir Clique no ar Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amava Por que que a gente não se amava A um do outro E dá o nó Eu sei que você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Deixa a galera Deixa a sua galera Juazeiro Antes de desistir Se não serve, por favor Se não serve, por favor Não tem Um beijo meu Antes de desistir Um beijo meu Não tem Um beijo meu Não vai embora sim Um beijo meu Um beijo meu Pra você Pra você Isso é amor Mas pra ela Nunca passa de um plan B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Deixa, deixa! Vai, vai! Para desistir, chegar Para desistir, o que cê tá passando Eu já passei, eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, ela tá fazendo Que tá perdido o seu coração De homem pra homem Supera logo de uma vez, esqueça Ninguém morre por amor Apenas fica doente Mas tudo passa Bora mais uma, bora mais uma Aê, tá já deu a tuta Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sigo Eu sou o cara carregaço na noitada E só para casa domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Deixa de vazio, deixa Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Uma volta acompanhado Com banho lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é falível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Espera aí, doutor Rafael Eita pau do filho da velha